A equipe Andrea Moda teve uma passagem curta pela F1, mas, ainda assim, ela ganhou a fama de ter sido uma das escuderias mais desorganizadas da história. Mas como o time italiano adquiriu esta reputação? O Projeto Motor conta em detalhes. A passagem da Andrea Moda começa a partir de uma outra equipe italiana, a pequenina Coloni, que em 91 estava com dificuldades prestes a fechar as portas. Seus bens foram comprados pelo empresário Andrea Sassetti, proprietário da Andrea Moda, uma marca de calçados na Itália. Assim, a partir de 92, a equipe passaria a se chamar Andrea Moda Fórmula. Para projetar seu novo carro, a Andrea Moda encontrou um estúdio inglês, chamado Simulation Technology, ou simplesmente SimTech, e é bem possível que você conheça este nome. Em 90, a SimTech concebeu um protótipo de F1 por encomenda da BMW, que sondava a possibilidade de entrar na categoria. O plano acabou arquivado, mas a SimTech guardou os desenhos caso alguém demonstrasse interesse em tirar o projeto do papel. Foi o que Andrea Moda fez, só que o novo carro demoraria um pouco para ficar pronto. Então, para o começo da temporada, o jeito era se contentar com uma versão adaptada do fraco modelo da Coloni de 91. O conjunto contaria com um motor Judd V10, câmbio e suspensão que anteriormente pertenciam a Dallara, outra construtora da época. Os pilotos para o início da campanha eram os italianos Alex Caffi e Enrico Bertaggia. Os carros improvisados da Andrea Moda não conseguiram participar da pré-temporada, então a primeira atividade real seria já na abertura do campeonato, na África do Sul. Mas não foi isso que aconteceu, porque os problemas da equipe começaram a aparecer logo de cara. A Andrea Moda cometeu duas irregularidades que a impediram de ir à pista em Cayalami. Ela havia comprado todos os ativos que eram da Coloni, mas não a inscrição do time no Mundial. Portanto, como se tratava de uma equipe inteiramente nova no papel, ela não poderia usar um carro relacionado a uma outra construtora do ano anterior. Além disso, como toda equipe nova, a Andrea Moda deveria fazer um depósito de US$ 100 mil pela taxa de inscrição do campeonato, o que ela não fez. Então, os carros foram excluídos e impedidos de participar do evento. Sem poder usar o antigo Colonia, a Andrea Moda precisou acelerar com a Sintec a produção de seu novo carro. E foi assim que nasceu o modelo S921. As peças chegaram a ser enviadas ao México para a segunda corrida do ano, mas os carros não foram montados a tempo. Assim, mais uma vez, a Andrea Moda ficou fora das atividades. Caffi e Bertaglia fizeram duras críticas ao time por seu visível despreparo, o que fez com que ambos fossem sumariamente demitidos. No lugar deles, foram contratados o brasileiro Roberto Moreno e o inglês Perry McCarthy. Moreno já era veterano e chegava como principal aposta da equipe. Já o estreante McCarthy, ao contrário do parceiro, não receberia salário. Na verdade, ele sequer teria suas despesas de viagem e acomodação pagas pela equipe. Então, para poder ir às provas, o inglês chegou a fechar um acordo com uma empresa de turismo. Ele trabalharia como guia turístico nos GPs em troca de passagens e hospedagem pagas pela empresa. Uma situação inimaginável para os dias de hoje. Com a nova dupla, a Andrea Moda precisou se apressar em Interlagos para aprontar os carros, inclusive recorrendo à ajuda de mecânicos brasileiros para correr atrás de eventuais peças que estavam faltando e na montagem em si dos modelos. E isso deu certo. Os novos S921, enfim, ficaram prontos. Ah, e uma informação importante. Com a participação da Andrea Moda, a F1 voltaria a ter a temida pré-classificação em seus fins de semana. O regulamento da F1 da época estabelecia que apenas 30 carros poderiam participar da sessão classificatória. Estes disputariam as 26 vagas disponíveis no grid. Com a Andrea Moda, o total de inscritos subiria para 32. Assim, os fins de semana passariam a contar com uma sessão extra, na manhã de sexta-feira, com seis carros marcando tempos para definir os quatro que avançam para a classificação de fato e os dois que seriam eliminados. A questão é que os carros ficaram prontos, mas não estavam lá essas coisas. Moreno enfrentou diversos problemas mecânicos, sendo que ele até ficou com a alavanca de câmbio solta em sua mão em uma de suas saídas. Já McCarthy sequer conseguiu ir à pista, pois não teve a sua superlicença emitida a tempo. No fim, a pré-classificação em Interlago serviu somente para formalizar a eliminação da Andrea Moda, já que Moreno andou pouco e ficou muito longe de seu rival mais próximo. Antes da F1 chegar à Europa, uma surpresa. Enrico Bertaglia, o mesmo que havia sido demitido pouco antes, arranjou um milhão de dólares para comprar de volta uma vaga na equipe. O time concordou e decidiu substituir McCarthy pelo italiano, mas o plano foi rejeitado pela FISA, braço esportivo da FIA. Na época, uma equipe de F1 só teria direito a duas trocas voluntárias durante toda a temporada, e a Andrea Moda já tinha feito as duas trocas ao substituir Caffi e Bertaglia por Moreno e McCarthy. Sassetti não gostou nada disso e passou a infernizar a vida de seu piloto para que ele saísse do time por conta própria. O GP da Espanha mostrou a tônica do que viria a seguir. McCarthy teve sua documentação regularizada, mas sua participação na pré-classificação durou poucos metros. Seu motor simplesmente desligou praticamente depois da saída dos boxes. Moreno também teve sessão repleta de problemas mecânicos, ficou distante da concorrência e foi prontamente eliminado do evento. Em Imola, as coisas não melhoraram muito, embora Moreno tenha ficado relativamente perto de Andrea Chiesa, da Fondmetal, o último pré-classificado. Na verdade, nesta época parecia que a equipe somente se preocupava em ir à pista para não ser punida por sua ausência nos eventos. Moreno relata que, em determinada vez, o time pediu para que ele desse apenas uma volta no circuito, em baixa velocidade, porque senão a asa traseira, que apresentava uma racha dura, iria cair em plena pista. Mas o que ninguém imaginava é que Andrea Moda estava prestes a testemunhar praticamente um milagre na corrida seguinte. Em Mônaco, Moreno só tinha sua experiência como trunfo para se destacar, já que o conta-giros do carro não funcionava, o banco de seu cockpit incomodava bastante suas costas e os dois motores à disposição do brasileiro já estavam no fim de sua vida útil. Então, a tática de Moreno era andar logo com pneus novos, marcar o melhor tempo possível antes de o carro quebrar e esperar pelo melhor. E deu certo. Na pré-classificação, ele conseguiu superar três rivais e avançar a sessão que definiria o grid. Já era algo inédito, mas o melhor ainda estaria por vir. Na classificação de fato, Moreno fez o que parecia impossível. Nos tempos combinados, deixou mais quatro carros para trás e ficou com o 26º lugar, suficiente para colocar Andrea Moda na última posição do grid. Ou seja, a nova equipe, aos trancos e barrancos, enfim participaria de um GP de F1. Com um carro extremamente frágil, Moreno aproveitou a corrida enquanto durou. Foram 11 voltas antes de aparecerem os problemas mecânicos que causaram o abandono. De qualquer forma, a histórica façanha já havia sido obtida. Porém, em seguida veio uma ducha de água fria. A equipe desembarcou no Canadá para a etapa seguinte, mas os motores Judd ficaram retidos em Londres e simplesmente não apareceram. A Andrea Moda emprestou o motor da Brabham, que também usava Judd V10, e este foi colocado no carro de Moreno, enquanto que McCarthy ficou a pé. O brasileiro foi à pista, teve problemas e ficou longe da concorrência. Na França, a situação ficou ainda pior. Havia uma grande greve de caminhoneiros que bloqueou algumas estradas importantes do país. E isso atrapalhou o transporte do equipamento da Andrea Moda, que sequer conseguiu chegar ao circuito para disputar a pré-classificação. Com isso, a equipe recebeu uma multa de US$ 400 mil da FISA por não ter participado do evento. Nas três corridas seguintes, a situação beirou o surreal, sobretudo com McCarthy. Em sua corrida de casa, o inglês foi mandado com pneus de chuva para uma pista completamente seca, e ele deu apenas uma volta antes de o carro quebrar. Em Hockenheim, foi a vez de McCarthy ser desclassificado do evento depois de perder a pesagem obrigatória. Já em Hungaroring, o piloto só foi liberado para ir à pista quando faltavam poucos segundos para o fim da pré-classificação, de modo que não deu tempo para ele sequer abrir uma única volta cronometrada. Como Moreno não conseguiu repetir a façanha de Mônaco, foram mais três corridas longe do grid para Andrea Moda. De qualquer forma, o descaso da equipe com o carro de McCarthy chamou a atenção da FISA, que exigiu que Andrea Moda tratasse seu segundo piloto com mais seriedade, caso contrário ela seria excluída do campeonato. Para a corrida da Bélgica, a equipe Brabham havia fechado as portas de vez, o que deixou a F1 com 30 carros, ou seja, sem a necessidade de uma pré-classificação. Mas a Andrea Moda ficou muito distante de entrar no grid. Ela chegou a mandar McCarthy para a pista com o carro sabidamente quebrado, e mais uma vez voltou para casa mais cedo. Só que o drama iria piorar ainda mais. A equipe já estava fundada em dívidas, com salários de mecânicos atrasados e motores da Judd que não haviam sido pagos. Ainda por cima, Andrea Sassetti chegou a ser preso em pleno paddock de spa, acusado de falsificar faturas na compra de peças de seus carros. Ele foi solto no dia seguinte ao pagar fiança, mas foi a gota d'água para o time na F1. No começo de setembro, o Conselho Mundial da Fisa decidiu expulsar a Andrea Moda da F1, com base no artigo 166 do Código Desportivo, que previa a exclusão da equipe que não operasse de maneira compatível com a categoria. A Andrea Moda tentou recorrer e entrar no paddock de Monza para a corrida seguinte, mas foi em vão. Era o fim da linha para um dos capítulos mais sofríveis da história da F1. Após o desfecho da jornada, cada um foi para um canto. Moreno voltaria à F1 em 95, mas depois se fixou de vez no automobilismo americano. McCarthy chegou a fazer um teste com a Benetton, migrou para o Endurance e se destacou no papel do personagem Stig no programa de televisão britânico Top Gear. O nome da Andrea Moda chegou a patrocinar um carro nas 500 milhas de Indianápolis de 93, mas sem muito destaque. Já a Simtech, que construiu o projeto da Andrea Moda, entraria com sua própria equipe na F1 em 94. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, assinar o canal do Projeto Motor e ficar de olho no projetomotor.com.br. Legenda Adriana Zanotto